Em Two Bars de Nerps, vá em UVLoft, clique em UVLoft, UVLoft é semelhante a ULoft, U trabalha em U, e o V, trabalhe em linhas U e V, selecione as linhas em U, clique com o botão direito e selecione as linhas em V, Perceba a superfície criada, Ainda você pode em Command Panel, Modify List, abrir o sub-object de Nerps Curve, selecionar Point, e trabalhar nos seus Pontos de Controle. Perceba a superfície Nerps criada, com UVLoft. E aí E aí E aí E aí E aí